Abertura Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto E no programa de hoje eu trouxe mais um arco de Tex Wheeler As Aventuras do Jovem Tex Essas aqui são as edições 37 a 40 Que eu acho que o título que mais representa esse arco É o preço da liberdade que está aqui no segundo volume As histórias foram publicadas também na italiana entre a 37 e a 40 Que originalmente foram lançadas entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022 E aqui no Brasil chegou entre fevereiro de 2022 e maio de 2022 É um arco interessante, é um arco que poderia representar um respiro Na vida do coitado do Jovem Tex, que não para da correria Mas ela ainda representa, ainda traz esse ritmo de aventura E incessante e perigosa que o Wheeler, ele sempre se envolve No caso, pelo menos o Mauro Bozzelli dá um tempinho Ele fica só com os textos das introduções, fazendo as referências Ou com revistas A gente tem então os roteiros do Giorgio Diasfredi Com os desenhos do Fábio Valdabrini E aqui a gente vai acompanhar, primeiro, um amigo do Tex Sendo levado à justiça, ou pelo menos algum tipo de justiça E o Tex impede que isso aconteça com ele, com o Hutch Nisso ele acaba se envolvendo nos problemas do Hutch Em várias trocas de tiro O Hutch, ele tinha se envolvido Ele é um, bem, ele estava ajudando um rancheiro Já era no México, já era na parte mexicana Daqueles desertos A capturar cavalos, a domar cavalos Mas ele acabou se envolvendo com a filha desse rancheiro mexicano O cara não gostou Aí ele é expulso No que ele é expulso, ele rouba um dos cavalos Que ele mesmo cuidou Que ele não achou nada mais justo Mas os capangas desse rancheiro Mandam o... Os capangas desse rancheiro vão atrás do Hutch O capturam E é justamente o Tex que ajuda a ele escapar Por pouco tempo Porque no fim dessa primeira edição Desse meu amigo Hutch A gente vê o Tex sendo capturado Junto com o Hutch E sendo enviado para uma das prisões mais perigosas do México E a gente vai acompanhar aqui El Inferno A gente vai acompanhar um pouco o desenvolvimento do Tex preso Pois é, ele foge do Texas, né? Para evitar ser preso por causa de um crime Que ele não necessariamente cometeu Ou não da forma como a polícia, o exército E os rangers estão atrás dele E quando vai para o México Salva um amigo E acaba ele mesmo caindo na prisão É uma história de prisão bem divertida Com todos aqueles conflitos As brigas internas As alianças que são feitas Os vilões que a gente não sabe exatamente Quem é o verdadeiro mal dentro dessa prisão E em paralelo A gente tem uma história do Kit Carson Que ele tem suas próprias aventuras Junto com outros rangers Na tentativa de Prender e investigar Um certo Uma pessoa que se envolveu em alguns massacres Uma pessoa muito boa Que se envolveu em alguns massacres E sequestra pessoas Sequestra mulheres Que faz delas Todas essas mulheres As suas vítimas Na verdade As suas esposas escravas E aí nessa Nessa trama de sequestro E escravização de mulheres A gente vai acompanhar O Kit Carson E seus pardes Ainda antes de se encontrar Ainda antes de fazer Essa aliança Com o Tex É uma aventura Como eu disse Que vai se passar É meio que um respiro narrativo Das histórias Que o Tex Que o Mauro Bozzelli Quer trazer para o Tex Preenchendo essas Lacunas narrativas Que a gente tem do passado Das lembranças Que vez ou outra Eram contadas Mas ainda assim Ela não é Não é um filler Que você vai ser Vai ser completamente esquecido Como eu disse Tem duas narrativas Paralelas acontecendo A principal do Tex Na prisão E essa paralela Do Kit Carson Que são ambas muito divertidas Muito interessantes Eu acho que tem um desenvolvimento O autor dessa Dessa história Que é o O Dius Fred E o Waldo Abrini Eles conseguem trazer Um senso de perigo E uma Uma questão de Interação entre os personagens Bem legal E você Acaba torcendo Mesmo sabendo Tex Não vai ser morto Obviamente Mas você acaba torcendo Por tudo Que está acontecendo em volta Bem, enfim Bem interessante Gostei dessa De mais um arco De Tex Wheeler E espero que vocês comentem Vocês gostam do Tex Wheeler Estão acompanhando ainda Não estão acompanhando A gente se vê Então no próximo episódio Comentem aqui Enquanto isso Me sigam na Arroba Presto Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Ou quase todos os dias E no Spotify Ou Anchorage Vocês procuram no Fortaleza Quântica É um podcast Que eu, Rafael do Multiverso 38 E outras pessoas A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Sempre tem várias recomendações Então procure Como eu disse Spotify Anchorage Ou outro agregador de áudio Para procurar esses episódios Que são, de certa forma Temporais Além disso Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer sempre Revistas novas E, bem É só clicar nesse link E fazer compra por ele É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos